Itajubai em Foco É isso Mais uma vez Mais uma vez Vamos explicar para as pessoas Por que Kung Fu, Kung Fu? Na realidade o termo Kung Fu É um termo Trazido para o ocidente Através dos filmes, imagens Os próprios chineses Que aqui já viviam Quando começou a aparecer Essa modalidade de luta Que os americanos No início não tinham noção do que era E com O vocabulário Do chinês um pouquinho meio atrapalhado Ele não sabia como Explicar o que era aquilo E o termo Kung Fu Na realidade ele significa habilidade Uma habilidade conquistada com o tempo Não necessariamente só no Kung Fu Então quando Existiam confrontos que os americanos Todos parrodões, eu para cima dos chineses Todos mirradinhos O chinês Pá Botava o americano no chão O pessoal assustado O que é isso? O que é isso? Ficava assim Ah Kung Fu Kung Fu Ele queria explicar Que tinha uma habilidade Com uma técnica de luta Hoje com a China Já desenvolvendo Todo o critério de trabalho Agora já Em vias de se tornar Um esporte olímpico Ele vem Realmente com o termo Que é a arte marcial O termo Wu Shu Significa literalmente Arte marcial Mas como Já existia Um conhecimento Através do termo Kung Fu Então ficou O nome correto é Wu Shu O nome correto é Wu Shu Kung Fu Foi a primeira Esse termo Que Se Deus quiser Entra na Olimpíada Já teve lá A competição na China Paralelo Agora Nós temos a informação Que oficialmente O Kung Fu Entra nos Jogos Sul-americanos Olha que legal Em 2003 Esse campeonato mineiro Vai acontecer aonde? Em Itajubá Aonde? Esse campeonato mineiro Nós demos uma Grande sorte Uma felicidade De conseguir o apoio Da Universidade Federal De Itajubá E Através do Paulo Nunes Nós Num contato lá Conseguimos Realizar esse evento No polio esportivo Da Unifei Vai ser no polio esportivo Vai ser no polio esportivo Que dias vão acontecer? O evento vai acontecer Dia 4 e 5 Com competições No dia 4 Das 9 da manhã Às 5 da tarde E aí Às 18 horas Nós vamos fazer Uma abertura oficial Com a demonstração oficial Da equipe De Itajubá Composta com 5 campeões sul-americanos E 2 convidados Inclusive 1 da seleção chilena Isso é no sábado No sábado Às 18 horas Às 18 horas Quantos atletas Vão estar competindo Ao todo? Nós já estamos Oficialmente Com 120 atletas inscritos Dos 120 Dos 120 que estão vindo 12 já são campeões brasileiros Atuais E como é que são essas categorias? É por idade? Por peso? Como é que faz? Sim O Kung Fu Ele é muito complexo Então As competições do Kung Fu Eles são divididos Por modalidades E dentro das modalidades As faixas etárias Então Nós temos competição De Kung Fu Tradicional De Buxu Moderno Tai Chi Chuan Tuixou Que é a luta do Tai Chi O Tai Chi também é Buxu? Também Também Tai Chi é uma arte marcial Infelizmente É elevada a imagem Para o público Hoje Uma imagem errônea Que o Tai Chi É um exercício De relaxamento De De Um negócio Meio zen Mas não A essência A essência do Tai Chi É de arte marcial Inclusive Porque tem A competição da luta Do Tai Chi Quer dizer O Tai Chi Então Também é um combate Claro E muito complexo Eu 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 vejo assim O Tai Chi Como O sistema mais complexo De você colocar Em prática É muito Mas ele é diferente O Tai Chi É diferente Vamos dizer Do Kung Fu É No que Que é diferente Diferencia Pelo sistema De treinamento O Kung Fu Como você percebe Naquele Naquele símbolo Ying Yang Através da Da cultura Chinesa Se diz que tudo Se reage Por duas energias Positivo e negativo Porém Aquelas duas bolinhas Que se encontram Invertidas Ali significa Que nenhuma Energia É completa Tudo muda Para que se Contesse o equilíbrio Então na arte marcial Isso acontece Através do Kung Fu E do Tai Chi O Kung Fu É uma modalidade Que você aplica A força E a velocidade O Tai Chi Você aplica A sutileza E o movimento Lento Calmo Então na realidade Um praticante bom De arte marcial Ele tem que Praticar os dois Os combates vão acontecer Nos dois dias Ou como é que Vai ser dividido Os combates Os combates vão acontecer Somente no domingo Porém na abertura No sábado Nós vamos colocar Um combate Já em nível profissional Com dois atletas De Belo Horizonte Que já são Foram campeões mineiros Várias vezes E um deles Inclusive Vice campeão brasileiro Perfeito Então no primeiro dia Se não tem combate Tem Tem a competição Das formas Todas São os Katis Isso Que no Karate É Katar Não é isso Isso E do Tai Chi De movimento Do Tai Chi Isso É lindo né Agora tem Vocês colocam O fundo musical Sim claro É bom né No Tai Chi Você tem que Mas faz parte O fundo musical Faz parte A competição oficial Hoje Do Vuxu Existe Uma Categoria Que é personalizada Certo O atleta Ele não compete Com a Forma O Taulu Oficial É um atleta De alto nível Ele compõe A forma Da maneira Que ele quiser Existem os itens Obrigatórios Que ele tem Que colocar E é obrigatório A música Um fundo musical Então vira Uma coreografia Mas no Katido Kung Fu Também tem música É uma coreografia Não né Não Não tem Não Se usa a música Durante o treinamento Para Quantos atletas Itajubenses Estão inscritos Nessa competição Aqui 15 15 15 E constância São Quantos são Sul-americanos Que você falou 5 5 Já tem campeões mineiros Então Já Já tem Inclusive infantil Tem 3 garotinhos Qual a idade Que é Mínima Para começar a praticar Você acha Aqui na nossa escola A gente começa Com o mínimo De 6 anos 6 anos Porque para baixo 4, 5 anos Teria que se Fundamentar Uma sala de aula Exclusiva para eles Com critério de trabalho Bem lúdico Voltado para a faixa etária Nessa faixa etária Você não vai aplicar Exatamente a arte marcial Você vai aplicar Um critério de trabalho Um exercício Que faz com que O organismo da criança Se Vá se estruturando Vá se adaptando Para aquilo Quando chega A uns 6 anos Aí ele está pronto Tem idade máxima? Não tem Você conheceu o seu Lamos Que vem e está vindo Aí de novo 84 anos O senhorzinho Está lá Está ainda na batalha Bom, então vamos repetir O campeonato é Nesse sábado e domingo Exato Às partidas 9 horas da manhã A abertura oficial No sábado Às 18 horas Domingo abre Às 8 da manhã também Domingo Às 8 e meia da manhã E deve ir até Às 12 horas Às 13 horas Então sábado é forma Domingo Lutas e formas Lutas e formas Tem Lá no polio esportivo Ingresso pago? Não A entrada livre Nós só estamos pedindo Para quem puder ajudar Contribuir com o quilo de alimento Para que a gente possa fazer Nossa parte social também Ok Então boa sorte Parabéns por trazer Mais um campeonato mineiro aqui Muito obrigado Quantas cidades estão envolvidas? Tem ideia? Quantas? Cidades estão envolvidas Estão vindo 12 associações De 10 cidades Legal Muito bom Então Itajubá se destacando No Kung Fu Aqui em Minas Gerais Simão Já é sumineiro Vamos tentar Está valendo Bom Cato Muito obrigado Por ter vindo ao nosso programa Eu conversei aqui Com o professor Silvio Cato Que é professor De Kung Fu Aqui de Itajubá Que está trazendo O 20º Campeonato Mineiro De Kung Fu Vuxu Nesse final de semana Nós vamos a um breve intervalo Já voltamos Com o nosso consultor Para assuntos oficiais Breve a dar ver Assuntos oficiais esportivos Itajubá em foco Continua Esportes Até já Estamos de volta Com o Itajubá em foco Esportes E agora conversando Com o nosso consultor Oficial Palmeirense Aceborguense Itajubense Laionense E aí Cleber Davi Escadorense Muito bom Beleza Maravilha Beleza Friozinho chegando É sim Está de casaquinho Verdinho Também O tom nosso é verde Quem dá o tom é o verde É sim Bom Então vamos falar Do Campeonato Brasileiro Já emendando A nossa conversa No sabadão O São Paulo Venceu o Figueirense Por 1x0 O Havaí Foi derrotado Pelo Atlético Mineiro Na ressacada Por 3x1 O Internacional Perdeu Para o Sul e Ceará Por 1x0 Em Porto Aérea Zebra Zebra O Botafogo Venceu o Santos No Engenhão E no domingo O Vasco Bateu o América Mineiro Por 3x0 Em São Januário O Atlético de Goiânia De Goiás Foi derrotado Pelo Fluminense Em casa Por 1x0 Cruzeiro empatou Com o Palmeiras Em 1x1 Lá em Sete Lagoas Atlético Paranaense 0 Grêmio 1 Em Curitiba Bahia empatou Com o Flamengo Em Pituassu 3x3 E o Corinthians Venceu o Curitiba Em Araraquara Por 2x1 E aí O que você achou Bom 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 Para o Flamengo Você achou O juiz estava dando A mão para o Flamengo Você achou Pênaltis Claríssimo O juiz não deu Por que você não fala Do jogo do São Paulo Por exemplo São Paulo É um jogão Quase Quase não ganha Quase não ganha Mas aí que você vê O craque O Lucas Hoje É um dos grandes nomes Do Brasil Hoje Decidiu o jogo aos 45 e pouco do segundo tempo, mas decidiu. Por que você não fala do jogo do Ceará que vai ser internacional no Sul por 1-0? Um gol de Arley, ex-internacional, ex-Boca Juniors, Arley jogou no Boca Juniors. O cara tem as mães da defesa, né? Gol da ingratidão, foi chamado. Sabe que o Inter está servindo agora de referência para o Corinthians, né? Como o Inter foi campeão mundial, disputa sempre a Libertadores, já ganhou a Libertadores, o Corinthians agora mudou para vermelho. O povo juventus de São Paulo. Se a moda pega, hein? O que você achou do Botafogo ter vencido o Santos? O Santos jogou com o time B, né? Foi um joguinho meio xoxo, mas o Botafogo ganhou um jogo possível de ganhar, porque o Santos jogou só com reserva. Enquanto o Santos perdia no Engenho por 1-0, o Ganso corria de kart lá na brincadeira com os amigos. Estava divertindo. Vamos ver se ele joga durante a semana no Libertadores, né? Está na hora, né? Já? Tem que jogar, ó. Se não, fica só no Neymar, coitado. Bom, o Vasco venceu a América Mineira por 3x0 em São Januário. Muito bem, com o time reserva, meio misto, né? Mas em São Januário... Está preparando aí para a grande final da Copa do Brasil. O Fluminense venceu o Atlético de Goiás por 1x0 no Serra Doirada. Perdeu em casa, ganhou fora, compensou, né? Pois é. O Abelão está voltando. Ontem foi o último jogo que o Anderson, o nome é até difícil para o nome do Anderson, acho que é Anderson, treinou interinamente. O Abel está chegando, o Abel Braga. E o Palmeiras, milagrosamente, empatou com o Cruzeiro por 1x0. É, o Cruzeiro empatou com o Palmeiras. Sim, sim. Com o gol do Luan Santana. Golou. Luan Santana. Mas o Marcos ontem jogou muito também, e o Cruzeiro perdeu gols incríveis, né? Então, você está falando do Cruzeiro, perdeu um gol que, como diria aquele meu amigo, nem minha avó perderia. Ah, é? É. Não, eu vi o gol. O Ramon. O gol foi muito forte. Bom, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense em casa, na casa do Atlético Paranaense, né? Recuperou também, perdeu o primeiro jogo, com um gol contra, né? Um gol lacônico, só aquele gol meio isolado. E o Flamengo cedeu o empate ao Bahia, nos últimos minutos, né? Estava vencendo por 3x2, com o Bahia com 1x0. O Flamengo é aquela defesa furadíssima que ele tem, as pessoas se iludem ainda, que o Flamengo já está com um ataque razoável. Do meio de campo para frente, está mais ou menos, mas para trás, aquela dupla... Mas foi o melhor jogo da rodada, viu, Otávio? Por incrível que pareça, 3x3, um jogo bom de assistir. O Jobs, ao se recuperando, o Jobs estava sendo jogado para tudo quanto é time. Joga muito, hein, cara? O cara muito ganhou isso. E o mais interessante ontem, não sei se você percebeu, há uns 4, 5 anos atrás, surgiu um jogador no Corinthians, que seria o equivalente ao Neymar hoje, que chamava-se Lulinha. Lulinha. É o Lulinha que está jogando. Lulinha que maravilha. Pois é. E agora está chegando o Ricardinho, e o grande Carlos Alberto também está chegando no Bahia. Pois é, vai ficar aquele... Botar fogo no Bahia. É, time de tralha, né? Mas foi em termos de futebol, foi um jogo bom, 3x3, todo mundo gosta de ver gols. O Juiz, quando estava 1x0 para o Bahia, não deu um pênalti para o Bahia, claríssimo. Mas você sabe o que eu achei legal? O Bahia estava na Série C. O Bahia estava na Série C. E olha a recuperação. Bem subindo. Está subindo. O Souza lá. E o Corinthians, 2x0 no Curitiba? 2x0 no Curitiba também, com o segundo time, priorizando a Copa do Brasil. E o Corinthians jogando de rublo. Pois é. A lá Juventus. Você acha que isso atrapalha? Botar uma cornada a ver com a sua identidade? Não, atrapalhar não, mas eu acho que perde um pouco a identidade com o torcedor. Mas o que acontece? Como a comercialização hoje de uniforme vira uma fonte de renda, é uma camisa que o Corinthians vai vender. Quer dizer, você tem uma, tem outra, agora tem que ter a terceira. Isso é uma jogada de marketing também. Bom, a classificação ficou a seguinte. Quem está vencendo está em primeiro, que é o caso, os quatro primeiros são Atlético Mineiro, Vasco, São Paulo e Corinthians. Quem empata já está em segundo, já está no segundo escalão, que é o Palmeiras. E quem não ganhou está lá na... Que é o caso do Cruzeiro. São os quatro últimos. Cruzeiro, Curitiba, Atlético Paranaense e Havaí. A próxima rodada, acontece na terceira rodada, acontece no Sabadão. O Ceará enfrenta o Botafogo em Presidente Vargas. O Palmeiras joga contra o Atlético Paranaense no Carindé. O Fluminense enfrenta o Cruzeiro no Engenhão. O Figueirense joga contra o Atlético de Goiás em Florianópolis. No domingo, América Mineira Internacional, Curitiba e Vasco no Couto Pereira. Grêmio e Bahia em Porto Alegre. Flamengo e Corinthians no Engenhão. Atlético Mineiro e São Paulo em Sete Lagos. E Santos e Havaí na Vila Belmiro. Só jogão, hein? Só jogão. O Santos ainda vai estar priorizando o Libertador. Se Deus quiser, o Santos passa pelo Paraguai, pelo Serro Portém, essa semana. O Vasco e o Curitiba vão também priorizar os times, os novos campeonatos. Então, ainda é uma rodada que não dá para avaliar muita coisa. E já tem Flamengo e Corinthians no Engenhão, né? Vamos ver. E tem a convocação da seleção, viu, Otávio? Vai mexer um pouco, né? O Cruzeiro tem jogador convocado, o Botafogo tem Jefferson, o São Paulo tem Lucas. Isso daí vai dar uma mexida nos clubes, porque tem a Copa América e o próprio Neymar, Ganso do Santos. O Flamengo perde o Thiago Neves. O Flamengo perde o Thiago Neves. Então, dá uma mexida nos clubes e depois, na Copa América, nós temos a janela europeia, que deve também criar um problema sério. Então, esse campeonato longo, a gente sempre, todo ano a gente repete isso. O campeonato termina dia 4 de dezembro. Muita, quer dizer, muita água passa debaixo da ponte. Na Copa do Brasil, na quarta-feira, o Curitiba venceu o Ceará por 1x0 e o Havaí foi derrotado pelo Vasco por 2x0. Resultado? Final da Copa do Brasil. Primeira final é no dia 1º, agora, em São Januário. Vasco e Curitiba. E o próximo jogo, uma semana depois, na quarta-feira, no Couto Pereira, Curitiba e Vasco. Vamos ver. O que você acha que vai dar? Esses dois eu acertei, né? Se você rever o nosso programa na semana passada, você tem exatamente o contrário. Você lembra que eu falei, não, vai dar Curitiba e Vasco, então você contrai. Só para dar o contraponto, mas aí vai dar o quê? Mas eu acho que o Vasco está crescendo muito. O Vasco está com 19 a 20 partidas, acho que 19 partidas invictas. O Ricardo Gomes tem feito um excelente trabalho, deu padrão de jogo ao clube. O Vasco merece pelo seu presidente Roberto, que é uma pessoa de uma postura muito boa. O Ricardo Gomes é um excelente treinador. Se for por mérito, eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar o Vasco. Tá. Copa Libertadores, na quinta-feira passada, o Penharol venceu o Velho Seisfield por 1 a 0. E o Santos venceu o Cerro Portem na quarta, por 1 a 0. Agora teremos o Cerro Portem e o Santos nesta quarta-feira. Lá no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, Assunção del Paraguai. E na quinta-feira, Velho Seisfield e Penharol, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. São os jogos de volta, né? Agora, você viu o jogo da Liga das Campeões, a final? E... Agora, se você tirar o Messi e colocar o Neymar num time como o Barcelona, também cresce muito. Porque uma coisa é você jogar no Santos, que você tem mais dois craques do padrão seu, que seria o Ganso e o Elano. E outra coisa é você pegar um time no Barcelona, que você tem 11 craques. Fica fácil jogar com o Niesto, com o Daniel Alves, é muito fácil. Ficou muito clara a diferença entre os dois times, você vendo o jogo, impressionante como é que o Manchester se apagou. É, o Manchester, o Barcelona, ele tem um estilo de jogo, eu já comentei outras vezes, muito parecido com o futsal, o toque rápido. E aquilo ali, da posse de bola, que tem quase 70% de posse de bola, e dá domínio do jogo, porque o time fica perdido. O time não consegue sair, não consegue nada, e aí, o Barcelona, realmente, hoje é o melhor time do mundo. Sem dúvida. Não sei em dezembro, quando ele pegar o Santos. Diolene reclama. Olha lá, olha a mãozinha ali, ó. Bom, fala rapidão aqui da Fórmula 1, o Sebastião Vettel venceu mais essa, o Limo Nato. Até que enfim, hein? Pois é, Fernando Alonso ficou em segundo, grande corrida, e Jason Button em terceiro. Felipe Massa foi afastado da competição pela Barbera Lewis Hamilton, que alega que está sofrendo um ataque de racismo. Essa foi mal, hein? Mandou mal. E Rubem Barrichello pontuou com 10, em nono lugar, né? Dessa vez ele ficou na frente. Se quebrasse mais 8, ele ficava. E ganhou o chumato. Bom, o resultado dessa história é o seguinte, a classificação no Mundial, o Sebastião Vettel agora é líder, é o líder com 143 pontos, ele tem 50 pontos quase na frente, não, 50 não, tem quase 60 pontos na frente do segundo lugar, que é o vice-líder, Lewis Hamilton com 85, Mark Webber tem 79 ao quarto, Jason Button é o, aliás, Mark Webber é o terceiro com 79, Jason Button com 76 ao quarto. O Felipe Massa caiu de quarto para o oitavo lugar com os 24 pontinhos dele. E também avisando que a próxima corrida será no dia 12, o Grand Prix de Canadá. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Lá em Montreal. E para encerrar, só registrando que no campeonato amador da Liga Sul-Mineira, o Huracan venceu Jacutinga nesse domingo por 2x1 no jogo realizado no estádio do Huracan, o ganchão. E classificou para os jogos das finais, né, são 4x4 de cada chave, classificou em terceiro lugar o Huracan. Parabéns ao Huracan. Parabéns, senhor. Nossa amiga Mauri. Sim, e vamos à historinha, deixa de enrolar. Vocês sabem que essa semana o pessoal está batendo muito nessa discussão de quem é melhor Neymar ou Messi, né, e é uma discussão que as mesas redondas durante a semana todo mundo está falando nisso. Aí alguém me cobrou uma piadinha de argentino, que nós temos que estar sempre brigando com a argentina. Por suposto que sim. Por suposto. Mas diz que uma comitiva argentina estaria fazendo uma visita à Brasília. E escolheram uma escola para fazer uma visita. O diretor da escola escolheu uma classe e foi lá na classe e falou, nós vamos estar recebendo uma comitiva de argentinos aqui e eu quero que vocês saudem com muita alegria quando eles chegarem aqui. Então, quando os argentinos chegarem, vocês vão gritar, os argentinos são os nossos melhores amigos. E aí a criança ficou muito animada e de repente um levantou a mão e falou, professor, nós não podemos falar que os argentinos são os nossos irmãos? Falei, não, menos. Amigos, está bom. Não, professor, vamos chamá-los de irmãos? O professor falou, não pode, vamos chamá-los de amigos. Mas por que você quer chamar de irmão? Falei, porque é irmão. Amigo, a gente pode escolher irmão, não. Então, agora na Copa América, que vai ser jogada na Argentina, que o Brasil vai passar um sufoco violento. Irmãos. Vamos preparar um cardápio de piada de argentino, viu? Então, olha. E são os nossos irmãos. Buenas semanas para vocês. E o Taio vai em Fuego, en Cierre agora. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência. E não esqueça, faça o bem. Amém, português. Não faça nada. A ninguém, fique ligado. Tchau, tchau.